Preste atenção nessa notícia, que os queiros de Praia Grande receberam um aviso que mudou a rotina de todos. Tem até 30 dias para deixar os quiosques onde garantem o próprio sustento. Aí você me pergunta, como assim agora eles vão entrar com uma ação contra a Prefeitura para tentar reverter a determinação? O que é essa determinação? Que aviso é esse que manda eles saírem daqui 30 dias? É o que a Paola Viana vai explicar para a gente. Imagine só trabalhar anos e anos em um lugar e de uma hora para a outra receber a notícia de que é preciso entregar o local. Como é que você viu essa decisão de ter que sair daqui agora? Um balde de água fria. Em 25 anos só de trabalho na praia, ela e outros 140 quiosqueiros de Praia Grande enfrentam uma fase difícil, a de pensar em outro emprego. Muito difícil, numa situação que o país, o mundo inteiro, encontra muita gente desempregada e agora mais gente desempregada. É muito triste. Atualmente os quiosques aqui de Praia Grande representam 30% da economia da cidade. E a maioria das pessoas que trabalham aqui investiu quase tudo o que tinha. E essa é a única fonte de renda. No encontro entre donos de quiosque, conhecemos pessoas com relatos impressionantes. O seu Pedro é um deles. Investiu ao todo 70 mil reais na construção de uma unidade. E agora? Tive que fazer até empréstimo bancário para poder terminar a construção. Porque eles me deram um prazo de 90 dias. Se eu não fizesse 90 dias, eu perderia o quiosque. A Marlene tem uma história parecida. Ela e os dois filhos também se dedicam há anos no serviço de vender lanches. E com essa idade, ela não se imagina fazendo outra coisa. A família depende de nós. Trabalha eu, meu filho, minha filha me ajuda. Então eu preciso trabalhar. A gente não está de brincadeira. Tem muita gente que depende da gente. Então a gente vai fazer o quê? O pedido, segundo eles, é para entregar os quiosques ao governo municipal até o dia 7 de maio. A concessão de uso, de acordo com o projeto da prefeitura, será repassada para uma empresa e novos pontos vão ser construídos. Na reunião, ficou decidido entrar com uma medida cautelar na tentativa de suspender a notificação. Se não der certo, quase 10 mil pessoas podem ser afetadas. É a nossa única fonte de renda e também não sabemos o que vai acontecer com as pessoas que trabalham com a gente. Porque todo mundo trabalha aqui e sobrevive daqui. Nós estamos falando de cerca de 10 mil pessoas que serão afetadas direta e indiretamente por essa decisão. Não foi feita uma audiência pública. Eles não foram chamados antes para conversar e para saber o que estava acontecendo. Agora uma empresa vai cuidar desta distribuição, colocar novos pontos, construir e provavelmente comercializar os quiosques da praia. E os moradores e aqueles que trabalharam a vida inteira para poder sustentar sua família e dar à Praia Grande a cara que Praia Grande tem hoje. Como ficam essas pessoas? Nós entramos em contato com a prefeitura de Praia Grande para saber sobre a decisão de retirar os quiosqueiros. E eles dizem que vão mandar ainda hoje a resposta, mas não mandaram. Até o momento não, mas vão mandar. Nós entramos em contato por telefone agora com a assessoria de imprensa. Dizem que vão mandar ainda. Vamos ver se nessa edição a gente consegue dar a resposta da prefeitura sobre essa situação. De repente você é um quiosqueiro, trabalha a vida inteira, não sabe fazer mais nada. Só sabe trabalhar, que nem um cavalo. Desculpe a expressão, o senhor e a senhora, mas é assim que essas pessoas fazem, trabalham 24 horas por dia às vezes. As famílias vão se revezando para poderem trabalhar e de repente você recebe uma notificação. Olha, daqui 30 dias você tem que entregar o quiosque. E vão fazer o que essas pessoas? Vão para a rua? Essa que é a pergunta que fica. Essas pessoas vão ter ali o direito lá na frente, porque essa empresa vai pegar esses quiosques que devem ser destruídos. Vão colocar em outros pontos esses quiosques e vão escolher e dar a destinação para essas licenças. Ok? Deve ser isso que vai acontecer. Estou supondo que seja isso, a prefeitura ainda não respondeu. Estou supondo que seja isso. Se for isso, essas pessoas terão a prioridade desses quiosques, que serão terceirizados? Será que poderão trabalhar ou serão funcionários? Será? É isso que não está claro. A audiência pública que foi feita no caso dos ambulantes, e nós cobramos aqui, e a situação de certa forma se reverteu com relação a esses ambulantes, e nós vamos continuar cobrando aqui para saber a situação dos quiosqueiros que atendem o senhor, que atendem a senhora em Praia Grande, e que há tantos e tantos anos contribuem para a cidade se tornar o que a cidade se tornou hoje. Eles não podem simplesmente ser deixados para 30 dias resolverem a sua vida.